Aquela sequência que o Caixas acabou sofrendo dos gols praticamente um atrás do outro E a escolha também pela estratégia, pelo início da equipe Com uma surpresa talvez para nós, que foi o Vitor Feijão Ficando no banco de reservas Qual foi o fator realmente para essa modificação? Boa noite a todos A estratégia de jogo é fundamental Nós precisávamos fazer gol Então era fundamental nós ter os atireiros da nossa equipe Na temporada até esse momento, dentro do jogo O Gabriel tem três gols, o Álvaro tem três gols Já fez gol no Grêmio O Thomas tem três gols E para você começar um jogo desse E o treinamento que nós fizemos Nós fizemos o treinamento no sábado coletivo Ficou o que define o time Nós treinamos o primeiro tempo com o Gabriel com o Feijão E foi 0x0 treino E no segundo tempo foi 3x0 3x0, dois gols do Gabriel com o Álvaro Então essa foi a nossa decisão E principalmente pelo Feijão ser um jogador extremamente rápido e veloz Ele entrar no segundo tempo como ele entrou e pegar o adversário cansado já A velocidade dele vai sobressair muito mais Então foi uma decisão mais a estratégia, nível de treinamento Já é o segundo Então passam por essa estratégia Principalmente de nós ter jogadores com essa veia goleadora Dentro do primeiro tempo E aí sim Do modo geral A gente fazia as ajustes, as correções no segundo tempo Só que nós não esperávamos que o primeiro tempo acabaria 3x0 pro Grêmio Nós começamos o jogo muito bem Emocional, o lado psicológico E a gente só tem jogado o jogo difícil desde o dia que a gente chegou E a gente também tem que saber da onde é que a gente saiu Pra chegar a esse momento Somos o único clube da Série C do Campeonato Brasileiro São três clubes da Série A Temos uma folha aí de 500 mil contra 15 milhões e 15 milhões O outro lá 3 milhões E isso também faz a diferença Então, do modo geral Começamos muito bem Principalmente os primeiros 5, 10 minutos Que é a pressão do adversário maior Pressionamos o adversário lá em cima Tivemos muito bem organizado E bem definida a nossa pressão Na bola parada Principalmente no tiro de meta Tivemos a chance com Primeiro, a grande chance do jogo é nossa com o Gabriel O Gabriel traz pra dentro e show E bate uma bola paralela De chapa Passa muito perto do gol Poderíamos ter feito gol ali naquele momento E aí a partir dos 22, 23 O Grêmio faz o seu primeiro gol E aí a gente Tem um certo apagão naquele momento E o Grêmio Tem quatro chances No primeiro tempo faz três Porque é um time de qualidade São jogadores Renovados O Gustavo é muito bom jogador O Diego Costa nem se fala O Pavão também é outro jogador de qualidade Cristaldo É um time Que tem as suas estrelas Tem jogadores de alta qualidade Jogadores Que Muitos deles Jogam na seleção dos seus países No caso do Vila Sante Então A partir dos 22 A lei 23 Quando a gente tomou esse primeiro gol Sem dúvida A gente se perdeu um pouquinho Deu um apagão Nos assustamos um pouco E eu acho que o jogo passa muito por isso E aí a gente tomou o primeiro Tomamos o segundo Falha coletiva sempre Quando a gente ganha Ganhamos todos Quando perdemos Perdemos Todos E aí é pesado o resultado E aí a gente volta no jogo novamente Quando o lateral esquerdo O Grêmio sai expulso E muito bem expulso Pelo Jean-Pierre Eu falei que a arbitragem Eu estava muito tranquilo com o Jean-Pierre Porque o Jean-Pierre é um árbitro competente E trabalhou muito bem o jogo E eu já tinha falado isso antes do jogo E novamente hoje expulsou o jogador Porque tinha que ser expulso Ele acaba atingindo Um Com o pontapé no rosto do nosso jogador E aí acaba o primeiro tempo 3 a 0 E a gente com 11 jogadores E o Grêmio com 10 E aí nós voltamos para o segundo tempo Com uma atitude diferente Com uma mudança Na estratégia de jogo Aí tiramos o alvo Eu queria ver o Joel jogar Mais vezes O Joel teve pouca oportunidade comigo No jogo passado O Lago contra o Grêmio Entrou 10 minutos E eu queria ver ele 45 Já conheço bem o Álvaro E o Joel entrou Entrou muito bem O Feijão entrou Entrou muito bem E aí o segundo tempo É só do time Só a nossa equipe Jogou no segundo tempo Nós tivemos 11 finalizações Chute a gol O Grêmio teve 4 Só que dessas 4 O Grêmio fez 3 Então aí é a efetividade do Grêmio A qualidade Que os jogadores do Grêmio têm Eles têm uma chance Eles matam E aí nós voltamos Para o segundo tempo E não seria injusto Da minha parte dizer isso E vocês também Questão de interpretação Cada um interpreta o futebol De uma forma Nós poderíamos ter empatado o jogo Para o segundo tempo E não seria injusto E uma coisa que a gente cobra muito Para começar com 11 Terminar com 11 é fundamental no futebol Mesmo o Grêmio com toda essa qualidade Com todo o seu elenco Que é um time De renome internacional Com grandes jogadores A nível de seleções Sofre com o jogador a menos É muito difícil Nós sofremos isso lá com o São José Nós jogamos praticamente 45 minutos também Com o jogador a menos E é difícil Porque é um desgaste muito grande Então a gente procura policiar Muitos jogadores Para que não aconteça isso E no segundo tempo sim Nós conseguimos Fazer essa bola rolar Conseguimos assimilar o golpe Que foi um golpe forte Foi um golpe complicado Mas o futebol sim São fases Nós começamos bem Depois o Grêmio Foi abasalador Depois nós entramos no jogo O segundo tempo só deu a gente Fizemos o 3x1 Fizemos o 3x2 Poderia até ter feito antes Com o feijão 3x2 Tivemos uma chance muito clara Poderíamos ter feito Os 3x3 Não seria injusto Porque o futebol Como eu disse para vocês São fases E são praticamente 100 minutos Claro que você traz um peso maior Por nós ter perdido o primeiro jogo lá Claro que o Grêmio hoje Entrou muito mais concentrado Muito mais ligado A partir dos 22 minutos 23 Porque ontem Viu o seu maior rival Sair fora da final do campeonato Então isso acorda Isso acende o sinal de alerta Com o time do poderinho do Grêmio Então isso Também nós temos que colocar em conta Mas eu acho que do modo geral Principalmente no segundo tempo Fomos o Caxias Que a gente conhece Desde o dia que nós chegamos aqui A gente sempre fez jogo decisivo E eu quero dizer isso Porque quando eu cheguei aqui Nós brigávamos para não cair E se nós tivéssemos perdido O Caju de 1 a 0 Nós estaríamos brigando para não cair E a gente não teve um jogo assim Que a gente não jogou literalmente Com a faca no pescoço Era o Caju Depois era a Copa do Brasil Que nós tínhamos que passar Era importante Nós tínhamos brigação Depois nós tínhamos que jogar Contra o Novo Hamburgo lá Novo Hamburgo lá Que foi a nossa classificação Nós entramos em 7º E acabamos em 3º Somos campeões do interior Com muito orgulho É um título importante Título não é importante Só para quem não ganha Para quem ganha é importante O Caxias é o campeão do interior Em 2024 Claro que nós queríamos Estar na final do campeonato Trabalhamos para isso Nós chegamos no momento Um jogo decisivo em cima do outro Tivemos uma batalha Contra o Bahia Que foi uma batalha muito forte Também Um jogo que mexe com o emocional Com o estado físico Psicológico dos jogadores Da maneira que foi ainda Sem empatar e perder nos pênaltis Depois tivemos o jogo lá Contra o Grêmio Que também foi forte Uma intensidade gigantesca Campo pesado Campo molhado Hoje Novamente Estádio praticamente lotado Para que a gente Para que nós sentíssemos Toda a pressão Que o Grêmio exerce Jogando dentro aqui Da sua casa Mas eu gosto do segundo tempo Acho que o segundo tempo A gente fez as modificações Que podia fazer Colocamos o Feijão Colocamos o Joel Depois Tiramos Jogamos com um volante Só Jogamos um 4-1 4-1 Que é uma coisa Que a gente não tinha feito ainda Nós tivemos coragem Para fazer isso Depois no final Trouxe o Marcelo Para jogar de zagueiro No lugar do G Porque o GPR já tinha O cartão amarelo Poderia ser expulso E aí ficar 10 contra 10 Colocamos o Mateus lá direito Para ter uma saída Pelo lá direito Colocamos o Robinho E o Gabriel já estava cansado E aí fomos para o tudo nada Para tentar um empate heróico Essa é a grande verdade E o Grêmio No segundo tempo Praticamente não chutou uma bola no gol Não teve uma chance Só se defendeu E aí fica mais difícil Quando você tem que buscar um resultado De 3 a 0 Uma coisa Você buscar um resultado De 1 a 0 2 a 1 Como nós fizemos lá Com o Bahia Então acho que isso é complicado Principalmente dentro do futebol Principalmente dentro do futebol Uma competição importante Que é essa Difícil como é o campeonato gaúcho A gente De um modo geral Saímos Nós saímos de cabeça erguida Fizemos o possível Para jogar a final Parabéns ao adversário Passou Passou essa eliminatória O time que jogou melhor Os dois jogos E realmente o Grêmio Jogou melhor os dois jogos Numa soma total Foi 5 a 3 Jogou os dois jogos Jogou até mais aquilo Do que lá Que foi mais Foi mais fulminante Foi mais decisivo O que faltou para a gente lá Nós tivemos 5 oportunidades No primeiro tempo E não fizemos o gol Eles tiveram uma E mataram Hoje tiveram 4 No primeiro tempo Fizeram 3 Então o futebol Por isso que o jogador Que faz gol O jogador que é decisivo O jogador que coloca a bola Para dentro Ele custa sempre mais caro E a qualidade Custa dinheiro E muito Não é pouco E o Grêmio tem Jogadores de alto gabarito Mas eu acho que Do modo geral Agradecer o nosso torcedor Que veio lá de Caxias Nos incentivou Nos acolheu Desde o primeiro momento Que chegou E o ano Não está terminando Nós estamos apenas No início Do ano Nós temos uma competição Importante para frente Lá dia 21 Já começamos Nós não vamos jogar A Série A Do Campeonato Brasileiro Nós não vamos jogar A Série B Do Campeonato Brasileiro Nós não vamos jogar A Série C A Série C é dura É difícil Eu trabalhei em 2010 Eu trabalhei em 2010 No Criciúma E nós subimos A Série C Para a Série B E não é fácil Então Do modo geral Saio Saio Satisfeito Pela entrega Dos jogadores Pelo comprometimento De todos Um grupo Muito profissional Me abraçaram muito Muito bem Quando eu cheguei Compraram a ideia De ser um time competitivo Quando a gente Não foi competitivo A gente teve problema Mas não é fácil Você manter Essa competição Todo jogo Todo jogo Todo jogo Jogando jogo decisivo Contra grandes equipes Contra equipes Da Série A Do Campeonato Brasileiro Não é fácil Então Acho que Do modo geral A gente Sai satisfeito Pela entrega Pela exibição Não pelo placar Porque não era O que nós queríamos Nós queríamos Ganhar um jogo E tentar Levar para os pênaltis Essa era a nossa estratégia De na pior das hipóteses Empatar o jogo E poderíamos ter Empatado sim Não seria injusto Então Agora É levantar a cabeça Saímos Nós saímos De cabeça seguida Mais maduro Nossa equipe Com uma experiência Muito maior Esses jogos grandes Nos deu Uma Uma carapaça Ainda maior Uma proteção Ainda maior Para que a gente Possa Dar sequência No nosso ano Que está apenas Começando Então Isso é fundamental Quando tu assume O Caxias O Caxias Estava distante De conquistar Esses objetivos De ser campeão Interior De ser o semifinalista Do campeonato gaúcho De avançar Na Copa do Brasil Coisas que tu conquistou Mas tu acabou Mas tu acabou de dizer Que foi um grupo Que tu adquiriu Que tu trouxe Para ti No dia a dia E sem muito tempo Para trabalhar Porque a estreia Foi dois dias A gente da derrota Para o São José Para a ordem Na Série 6 Talvez seja O grande objetivo Do ano Do Caxias Esse sonho De acesso Para a Série B Tu vai conseguir Além desse grupo Que tu trouxe Para ti Plantar algumas coisas Diferentes Aquilo que tu Quer Em termos de elenco Em termos de indicações Em termos de contratações Vai ser possível Mudar um pouco E o que tu leva Desse gauchão Que é possível Carregar isso Adiante Na temporada Não, nós temos Um grupo muito bem Nós temos Um grupo de qualidade Foi uma equipe Bem montada Se não fosse bem montada Não chegaram entre os quatro E com três times Da Série A Então isso é fundamental Com o menor Orçamento É o nosso Se nós falarmos O valor aqui Da nossa folha Com a folha do Grêmio Internacional da Juventude Não dá nem para comparar Então O mais importante Nesse momento É nós sentarmos Conversarmos Com a diretoria Nós fizemos um trabalho Em conjunto É fundamental isso Nós já estamos Monitorando os jogadores Jogadores dentro Do nosso patamar Que a gente pode pagar A gente não vai dar Um passo maior que o pé E às vezes Também o futebol É tão engraçado Que você monta O ataque do sonho Como foi o Flamengo Uma vez Romário de Mundo e Sávio Virou o ataque do pesadelo E aí você fica Com uma dívida Muito grande Então nós temos Que ter uma consciência Financeira muito grande Nos reforçar Onde a gente precisa Nós temos Um grupo bom Nós temos Dois meias De qualidade Hoje Poucas equipes Na Série C Do Brasileiro Tem dois jogadores Como o Thomas Basto Que hoje fez O seu quarto gol Nosso atilheiro Bola parada O Peninho Jogador espetacular Temos Três centravantes O Gabriel Que pode jogar ali Quatro Temos jogadores de lado Temos Robinho Temos Calvão Temos o Feijão Temos que ver Se nós vamos perder alguém Muitos jogadores Do nosso time Se valorizaram Muitos jogadores Se valorizaram Hoje Você vê o César Que é um jogador Que foi contratado Com uma aposta Que deu certo Um jogador Veio Tomou conta E fez grandes partidas Recuperamos o Volpe O Volpe Voltou a ser Aquele grande goleiro Nossos dois laterais Encansavam Perdemos o lateral esquerdo Seguramente Nós vamos trazer O lateral esquerdo Que a gente precisa Nós só temos um Então no modo geral A gente vai sentar Nós vamos ter tempo Hábil Nós vamos pensar Jogo a jogo No campeonato brasileiro Nossa obrigação De estar entre os oito Porque depois É outro campeonato Depois São duas chaves De quatro Cinquanta por cento Você sobe Mas eu acho que é primaturo Nós falar em acesso Subir Não vamos levantar O sarrafo não Vamos pensar Jogo a jogo Saímos daqui Fortalecidos Desse campeonato Isso é fundamental Temos um grupo bom Jogadores comprometidos Jogadores profissionais Sem vaidade nenhuma A instituição Sempre está em primeiro lugar Isso é fundamental Recuperamos o orgulho Do torcedor O torcedor Hoje ele se sente Representado Dentro do campo Porque a equipe Não desiste nunca Se fosse outra equipe Hoje 3 a 0 Não ia nem querer Voltar para o segundo tempo Não, mas a gente A gente trabalha Do dia a dia Nós temos trabalho Nós temos repertório Nós mexemos Nós mexemos Nós temos coragem A gente não tem medo De perder Não Nós temos vontade De ganhar Isso é fundamental E é nesses jogos grandes Que a gente mostra Essa capacidade E se fortalece E busca uma resiliência maior Para você seguir em frente Então Com calma Com tranquilidade Primeiro Nosso objetivo É manter esse grupo Fazer alguns ajustes Que a gente precisa fazer Dentro do patamar financeiro Que o clube pode Nós não vamos Eu não sou o treinador De ficar batendo lá Na porta do presidente A diretoria Pedindo jogador Pedindo jogador Não Até porque a gente chegou aqui Nós não contratamos ninguém A partir do momento Que eu aceitei O desafio de trabalho No Caxias Todos os jogadores Foram contratados por mim A responsabilidade É minha Então eu trato todos eles iguais Vai jogar quem tiver melhor Não existe cadeira cativa Para ninguém É o treinamento É o dia a dia Quem tiver bem Corre muito Vai ficar no time Quem tiver fora Corre mais ainda Para ter essa competição sadia Entre eles Então isso é fundamental Então é mais ou menos Dessa forma aí Que a gente Que a gente vai Vai preparar Saímos do campeonato De uma forma positiva É só lembrar É só lembrar Aonde a gente Aonde a gente estava E aonde a gente Chegou Na fase de classificação Ficamos só atrás Do internacional Do greve Se não me engano Então eu acho que Que me acolheu muito bem Volto depois lá De 13 anos Então isso Para mim É uma satisfação E um orgulho Muito grande Eu acho que a continuidade Do treinador É importante Você ficar um ano Dois É o Caju Só quem jogou O Caju Sabe É um peso Muito forte É uma rivalidade Muito grande Então a gente Sabe disso Mas a gente Apostou no desafio Não tivemos medo Não fomos lá Para a equipe Bancada lá em cima Assistir da Gabine Como acontece Com vários treinadores Que fazem isso A gente já foi lá Botar a cara E já mostramos Uma atitude diferente E já Um padrão diferente E hoje mostramos Repertório Saímos Do 4-4-2 Do 4-2-3-1 E depois Do 4-1-4-1 Porque não precisava Mais do zagueiro Até porque O Grêmio Não nos atacou Nenhuma vez No segundo tempo A gente vai Falar isso internamente Até para não criar Expectativa Eu acredito Em umas 3 peças 4 peças Não mais que isso Então A gente vai Porque Quando a gente Fala Nas posições O mercado Começa O mercado começa A borbulhar muito E aí Para o Caxias Sempre é mais caro Para nós Sempre é mais caro Porque todo mundo Quer trabalhar no Caxias Porque é um clube Organizado É um clube Que paga o seu salário Em dia Dá condição para trabalho Tem uma estrutura Muito boa Tem uma torcida Apaixonada Uma cidade Uma cidade Muito legal Para se viver Então a gente vai tratar Isso internamente Sobre posições Sobre nomes Agora uma coisa Que eu posso adiantar Nesse momento Que a gente vai precisar Trazer um latrão esquerdo Que nós só temos um Só o Dudu O Dudu teve uma lesão Muito forte No jogo do Grêmio Jogou hoje também Um sacrifício Muito grande Que era um jogo final Um jogo final Todo mundo quer jogar Da mesma forma O O GPR Também Teve uma lesão Muito difícil Então Então A gente vai tratar Isso internamente Né Mas sem Sem gerar Né Um leilão Uma coisa parecida Né Nós não vamos Entrar nessas Nessas loucuras Nós vamos Nós vamos Dar o passo Do tamanho Da nossa perna Dê uma perna Dê uma perna Dê uma perna